A União Europeia advertiu a Alemanha para não lançar novos alertas sobre a contaminação de alimentos por uma superbactéria sem comprovação científica. Também foi anunciada uma ajuda econômica aos produtores que sofreram prejuízos após os alertas feitos pelo governo alemão. A Comissão de Saúde da União Europeia afirmou que as advertências feitas pela Alemanha provocam um alarmismo injustificado e grandes prejuízos aos produtores agrícolas. O representante da Espanha protestou hoje contra o anúncio feito na semana passada por técnicos alemães que atribuíram aos pepinos procedentes da Espanha a origem da contaminação. Dias depois, o suspeito número um passou a ser o broto de feijão produzido na própria Alemanha, o que também foi desmentido. Hoje, a União Europeia anunciou ajuda de 150 milhões de euros, cerca de 350 milhões de reais, aos produtores que tiveram de jogar fora as colheitas. Em 13 países da Europa, 23 pessoas morreram e 1.600 foram contaminadas pela superbactéria. Até agora, não se sabe qual é a origem da contaminação.